Agora está com áudio, está normal. A paz de Deus aí a todos. Olha que delícia de pintura, tá? Parece ser difícil, mas vocês sabem que eu vou estar dando aquela descomplicada aqui para nós. Em nome do Senhor Jesus, gente. Vamos lá, já peguei aqui as minhas tintas, tá certo? E aí a gente já começa por onde? Gente, compartilha bastante, curte, comenta. Agora, ânimo, tendo e bom ânimo, que é o que Deus quer da gente, que a gente passe, independente se está na prova, se está passando por alguma dificuldade. Passar com ânimo, né? Pedindo força a Deus e dando glória a Ele, independente do momento. Vamos lá, gente, ó. Eu vou pegar aqui, já vou pegar aqui, ó, essa tinta que é o verde kiwi, para a gente fazer um resfumadozinho aqui em volta. Professor, eu, por que o Senhor sempre faz esse resfumado? Gente, para a gente começar a soltar o desenho, destacar esse desenho. E é bem rápido, desenho rápido, parece ser muita coisa, mas não é, tá? Ó, auxílio da mão, já usa aqui a minha mão e eu já venho, ó. Você pode tocar aí nas flores, gente, não tem nada, ó, que você dê um toque um pouquinho, tá? Verdinho kiwi. E eu venho, ó, tintinha na mão e você vem, ó, bem perto delas, ó. Perceba que eu toco aí no gráfico, é um gráfico, ó, na folhinha, eu cubro a folhinha, ó. Passa por a folhinha, tá certo? Vocês vão amar a cesta, gente. Vocês, depois que verem pintar essa, vocês vão viciar em cesta. Gente, vocês, como é que vocês estão? Vocês estão bem, hein? Pessoal, também ressaltando aí, gente, a página aqui de vocês, tá certo? Né, uma página, vocês sabem que é filantrópica, onde eu faço as aulinhas aqui, né, pra vocês. Todo dia, gente, o meu prazer é postar uma aulinha aqui para vocês. Então, gente, a página é de vocês. É, a página precisa também, né, da ajuda de vocês. Então, uma vez por mês, em dois em dois meses, quando faltar tecido e tinta, gente, eu vou estar pedindo um real, tá, pra quem se sentir, gente, não é obrigado, gente. É quem se sentir doar um real, cinquenta centavos. Por quê? O que é que eu faço? Eu junto esse dinheiro, gente, e eu compro tinta, tá? E tecido, como vocês podem ver, gente, ó, esse tecido não é pra comercializar, tá, ó. Ó, não é um tecido que dá pra vender. Tá vendo? É um pedaço de oxódio, ó, pra fazer justamente a aulinha aqui para vocês. O intuito da página, como eu disse a vocês, foi um propósito meu e de Deus, pra tá levando um pouquinho de dom pra vocês, né, muita gente saindo da depressão através da arte, ganhando um dinheirinho. Mas aqui, gente, é muito difícil para mim comercializar aqui em Alagoas. Tá, o pessoal, não, 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 assim, é muito difícil, né, vender aqui. Eu não sei costurar também, né, pra tá vendendo, pra enviar pra fora. Não compensa, porque vocês sabem como é correio, tá, mas a página aqui é de vocês, é que vocês aprendam. A página é de aula para vocês e louva a Deus por isso. Então, gente, quem se sentir de tá ajudando, ô, professor, eu tenho um pedaço de tecido, eu quero doar, quero mandar pelo correio. Caso não possa tá doando um real, podem mandar tecido, podem mandar tinta, que eu vou usar aqui com o maior prazer, ó. Como vocês podem ver, ó, eu tava aqui procurando um branco. Deixa eu pegar aqui, ó, pra pintar pra vocês, gente, ó. E ó o branco que eu tenho, ó. Tá vendo que não tem mais? Ó o outro. Não tem, gente. Tinta gasta muito, ó. Tá vendo? E a gente vai tentar usar ele assim mesmo, um pouquinho, batendo. Gasta muito, gente. E aqui, em Alagoas, tá R$6, quase R$6 uma tinta dessa aqui em Arapiraca, né? Tá R$6. Então, gente, a página é de vocês. Quem se sentir, passa muita gente aqui, gente. Passa milhares de pessoas, gente. Se cada um doar pelo menos R$1, Deus te tocar no coração, gente, vai tá ajudando muito. Então, eu vou deixar aqui o pixel. Quem se sentir, gente, também não se sinta, obrigado. Por favor, você que chegou agora, né? A página já tem mais de quatro anos. Vocês sabem aí a seriedade da página. É quem se sentir. Se você se sentiu, Deus te tocou no coração. Doa um real, tá? Você que tá passando aí no meu vídeo. Esse aí é o Pix, tá? Eu vou mostrar o material pra vocês. Tá certo? Vocês sabem que eu sempre mostro aqui, né, gente? Eu faço vídeo da coisa e tenho aula todo dia, gente. A página é de vocês. Hoje mesmo, vocês vão aprender agora a sexta. E já vamos pra ela. Em nome de Jesus. Gente, eu preciso fazer uma base, ó, pra não ficar voando. Eu marquei com esse lápis 6B. Ó, lápis 6B, gente, tá? E a ponta é mais grossa. A diferença dele é que a ponta é mais grossa. Eu marquei aqui, isso é oxórdia, o tecido é oxórdia. Eu marquei aqui com o lápis, ó, tá? A base embaixo, pra que não fique voando a nossa cesta, né? Pra que a nossa cesta aí não fique flutuando. Então, eu pego um pincel 14 ou 12. Pincel número 14 ou 12, ó. E pega aqui, eu vou pegar o sépia. Ó, gente, ó o sépia também como tá, gente. Pra vocês verem que a minha tinta é realmente, ó. Tá vendo? Acabou quase todas. É, gente, a gente vai pintando assim, elas vão acabando as nossas tintinhas. Mas Deus é providência, né, gente? Deus é providência. Já tô com mais de quatro anos aqui de página. E Deus não vai nos abandonar, tá, gente? É o maior prazer. Eu tenho que fazer as aulinhas aqui de vocês. Ó, sentido horizontal. Ou, é, no horizontal, tá, gente? Não é na vertical. Já ia me atrapalhando, ó. Eu venho e vou esfregando, ó. Tá vendo? Quando você vem com a carga de tinta, com o pincel cheio. Carga de tinta quer dizer pincel cheio, tá? Eu venho logo aqui perto da cesta. Tá certo? Ó, perto da minha cesta. Quando eu vejo que a tinta do pincel acabou, eu venho só com aquele esfumadinho, ó. Pra ficar escuro embaixo dela e vim clareando um pouquinho. Ó, venho aqui, vou passar aqui. Pouquinho. E eu venho, ó, esfumando. Tá vendo, gente? Que já tá dando um apoio. Já tá dando uma base. Pra que a nossa cesta não fique no ar. Né? Entenderam aí essa base? Ó, venho aqui com calma. Passo aqui. E aí eu tiro essa marcação. Esses tecidos aqui, gente. Vocês acreditam que ainda foi... Tentei quase um... Temos... Três meses... Temos seis meses. É a irmã Idy que me doou. Doou bastante tecido. Aí eu uso aqui com a aulinha de vocês, tá? Não é tecido que eu vá comercializar. Gente, e agora já vamos para a cesta. Preste atenção aqui. Né? Professor, eu tenho dificuldade em espalhar a tinta. Principalmente nesse tecido aqui que é o Oxford. O que é que eu vou fazer aqui, gente? Esse tecido é ruim mesmo. Ó. Diluente. Diluente para tinta de tecido Acrilex. Anotem aí, tá? Olha bem, ó. Eu posso botar numa tampinha. Mas eu vou aqui fazer quatro gotinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ó. Oito gotinhas. Tá? Coloquei assim umas oito gotinhas. Peguei aqui o meu pituar. E eu venho. Dá uma espalhada. Por quê, professor? Porque, gente? Isso aqui vai umedecer. Tá? O tecido. Você pode umedecer ele. Pode botar numa tampinha e espalhar. O pincel tá limpo, tá, gente? Pincel limpo. E aí você vem, ó. Bota mais um pouquinho. Pegar o pincel e umedecer mais com diluente, ó. Isso aqui deixa o tecido um pouco úmido. Então, me ajuda a espalhar a minha tinta, ó. Tá vendo? Diluente. Aprenderam? Professor, no pano de prato eu posso fazer isso. Tanto pode como deve. Tá vendo? Passei logo o diluente. Porque é uma área grande que eu sei que a pessoa vai sofrer muito pra preencher. Ó. Tá vendo? Bom dia, gente. E agora eu vou fazer a base. A base da nossa cesta. A primeira cor. Eu vou com o siena natural. Pego aqui o siena natural. Uma aulinha bem diferente hoje, né, gente? Risca bem a cesta pra você não perder os traços, tá? Então, risque bem aí essa cesta. Olha lá. E eu faço... Olha que delícia agora, gente. Pra espalhar. Tá vendo como ficou mais fácil? A tinta corre mais. Um dia abençoado aí a todos. Então, gente, é isso também, tá? Quem que puder tá ajudando a página. Inclusive esses pincéis também. Gente, dá aqui. Que eu uso pra fazer a aulinha de vocês. Foi a minha amiga, né? A Gilda Medeiros. Que me deu. Tá? Já tá também se acabando os meus pincéis. Que aula todo dia, gente. Todo dia eu tenho um prazer. E peço força a Deus pra tá aqui gravando uma aulinha. Né? Pra vocês. Pra tá postando aqui. Também é o meu ganha-pão, né, gente? Porque eu vendo as minhas apostilas. O meu YouTube dá um dinheirinho também. Que é o que eu, que eu, é assim, pagar as contas, né, gente? E faça boa feira e tudo mais. Olha aí. Tá vendo? Fizemos aqui a base, gente. Agora vocês têm. Ah, meu Deus. Sexto é muito difícil. Não é nada, gente. Eu vou ensinar vocês daquele jeitinho descomplicado. Tangará da Serra. Eu tenho família aí em Tangará da Serra. Mato Grosso. Tenho família aí. Morei aí já. Perto do... Eu acho que é Vale do Sol. Não lembro bem. Olha lá. Vamos pegar agora, gente. Uma cor mais escura. E primeiro vamos fazer o quê? As flores. Esse monte de flores. Ele vem fazendo o quê? Uma sombra aqui, ó. Aqui em volta. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o pituar. Um pouquinho do pituar. Um pouquinho do terra queimada, ó. E eu já venho aqui fazendo essa sombra, ó. E sumando bem. Fazendo essa sombra aqui, ó. Certo? Porque é a sombra dessas florzinhas. E aí eu pego agora o meu pincel e a gente começa a formatar a cesta. Tá certo, gente? Deixa eu botar aqui pra vocês verem bem. Formatar, ó. Contorno. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui. Contornando Terra queimada, tá, gente? Eu tô em cima do Siena Venho com terra queimada E eu já vou o quê, ó? Tirando essa marcação Apaga essa marcação Aí a gente vê, meu Deus, que bagaceira tá ficando Calma Calma, aqui é só o início Ó Vou apagando Pega o pituar, gente O pituar é bom É como uma vassoura, ó Eu vou varrer aqui, ó Tá, ele limpa, gente Ele deixa mais limpo a pintura Mais unida E agora você vai pegar mais terra queimada E vai fazer a trama da cesta Não tá aparecendo uma cesta ainda, professor Meu Deus Calma, vamos fazer a trama dela agora, ó Peguei aqui E vamos lá, ó Tinta na ponta, gente Não é de um lado É na ponta, ó Tinta na ponta Ponta do pincel Ó Aí já vai aparecendo as tramas Tinta na ponta Tinta na ponta E eu venho seguindo o formato dela, ó Apaga aqui um pouquinho Gente, vocês já estão vendo como é fácil, né? Às vezes a gente Ó E aqui eu venho Vem outra trama aqui E finaliza ali a trama Fazer uma menor aqui também, ó Apaga um pouco a marcação aqui, ó O final da pincelada Ó Tá? Dá aquela organizadinha E agora vamos Pinceladas Na lateral Aí eu uso O que? Pincel Mesmo pincel E eu venho, gente, ó Um mais embaixo Um mais em cima, ó Tá vendo? Você vai vir Um, agora a gente vai botar um no meio desse outro Tá certo? Ó Tinta na ponta Eu venho, ó Um mais em cima Um no meio Um no meio, ó No meio desse outro Tá, ó Dá pra ver aí, né? Chegar aqui mais pro meio Vocês verem bem, ó E aí já começa a se formar a nossa cesta Ó Agora eu venho o que? No meio desse outro Tá, ó Aqui no meio Que é pra ela ficar entrançadinha, ó Entenderam? Ó Esse aqui tá no meio desse, ó Tá vendo? Esse no meio desse branco Tão entendendo, né, gente? Olha lá, ó Aí venho aqui Um Aí venho no meio No meio Tá vendo? Você vai ter que pegar esse aqui No meio branco aqui, ó No meio do amarelo Reto com o amarelo Tão entendendo? Agora eu já vou Nessa parte amarela, ó Na reta da parte amarela Olha lá E assim vai formando Dá aquela envergadinha, gente, ó Dá uma envergadinha E aí você vem Intercalando E aí você percebe, né, que aos poucos Já tá ficando Com cara De cesta Já tá ficando lindo, né, gente? Vamos agora Clarear Gente Você pode clarear Com um marfim Tá? Eu não gosto de clarear Com cores Muito Clara demais Eu vou pegar o próprio Amarelo canário Aqui Pra dar uma clareada Aonde? Nos Meinhos Que fica Caro Claro, ó Tá vendo? Eu vou dando Esses toques Aí onde ficou Clarinho Tá vendo? Onde tá esse branco Essa parte mais branca A gente vem com o mesmo pincel Ó Dando Uma luz E olha que linda Aí vai ficando A nossa cesta, ó Ó Puxo Colocando Amarelo canário Tá? Ó Olha que lindo Gostaram? Aprenderam? Gente Quem não Quem tem dificuldade Em pegar Eu vou Esse vídeo Vai ficar postado No meu canal No YouTube Pintando Com alegria Então Depois você assiste lá Salva o vídeo E vai assistindo Aos poucos Devagarzinho Com calma Pausando E praticando Olha que linda Aí a nossa cesta Tá vendo? Pronto Pronto, gente Já tá aí a nossa cesta Vamos fazer agora Essas flores Gente Vamos Fazer aqui Deixa eu tirar aqui O pessoal Viram aí Quem se sentiu Tá ajudando aí A página Pra gente comprar Um monte de materiais Maravilhosos aí Pra nossa página Né gente Que é de vocês Mesmo Ó Vou pegar Verde oliva Vou pegar o verde oliva Vou pegar um pouquinho Do verde kiwi Mais um pouquinho Do verde kiwi Ó E vou Passar mais um pouquinho Aqui nas olhas Tá? Só nas olhinhas Verde kiwi Ou verde pistache Gente Que tem aqui Essas olhinhas Pronto Olha lá E agora O que é que a gente Vai fazer? Ó Verde oliva E aí Você pega Pincel Tinta na ponta E você Vem fazer as vírgulas Ó Eu vou fazer Uma folha Bem dispersa Bem simples Ó Jogo para dentro Estão vindo O hino de fundo Gente Eu coloquei Um hino instrumental De fundo Bem Calminho Bem baixinho Porque senão O Facebook Bloqueia o vídeo Antes eu gostava Muito de estar Colocando o hino Para tocar Mas aí Ó A gente Tava em tinta Na ponta Eu venho Só fazendo As vírgulas Ó Vírgula E joga Para dentro O excesso Pouquinho De tinta Na ponta Eu venho No meio Delas Ó Ó Olha aí Aí aqui Uns arabescos Bem apagadinho Só com o excesso Do pincel Ó Com o excesso De tinta Que está No pincel Você puxa Uns arabescos Gente Olha que lindo Já está ficando Uma belezura Né Ah professor Mas essas flores Aí estão me dando Um medo Não Não sei Como é que o senhor Vai fazer Essas flores Não Vamos fazer As flores Obrigado A todos Que estão compartilhando Nos grupos De pintura Todos que estão Ajudando A página Eu pretendo descer Amanhã lá na rua Comprar uns materiais Uns tintas Uns glitter Já vai chegar Natal Né O pessoal gosta De flores Natalina Essas datas Comprar umas coisas Uns tecidos Uns guardanapo Para a gente fazer Umas pinturas Aqui para vocês Aprenderem Cada dia mais Em nome do senhor Jesus Gente Eu vou fazer Essas florzinhas Uva Uva E azul Uva e azul Ó Pego uva E eu venho Valei Me Cristo Como a gente Tem esse costume De dizer aqui Misericórdia Ó Olha lá Lembrando que ela Cai aqui um pouquinho Para dentro Da cesta Então eu tenho De cobrir Algumas tramas Da cesta Ó E só Circulando Ó Circulando Ela cobre um pouquinho O pé da folha Então eu dou Uma subida Aqui Sumando Ó Aqui a queda Dela Olha aí E agora Jesus Misericórdia Professor E agora Me ajuda aí Me conte Tá vendo Passo bem A tinta E sumo O final Você termina Esfumando Ó Esfumando Circular Circular Pega um pouco De uma cor Mais escura Eu vou usar O berinjela Ó O berinjela Para fazer um degradê De cores Eu venho mais Aqui no meio Ó Ou aqui Na divisa Tá Ó Um pouquinho Do berinjela Ó E agora A gente vai Aprender aqui O que A bem dizer A contar Né gente Eu vou pegar Aqui ó Pega esse pincel Pincel número 12 Vou pegar uma cor Mais clara Eu vou com esse Pode ser um lilás Mais claro Eu tô indo Com o Rosa candy Tá ó E aqui gente Você vai Presta atenção Que essas florzinhas Derrubam muita gente Tinta na ponta Eu venho ó Um Dois Aperto E puxo Ó Um Dois Um Dois Só duas pinceladas Ou três Ó Um Olha lá Dois Um Tinta Recarrego Um Dois Puxei aqui Três E venho Um Dois Três E aí você vai Fazendo aqui ó Pode ser dois Ou três Gente ó Um Dois Ó Quando tiver mais espaço Eu venho Um Dois E três E aí eu venho ó Carrego novamente Um Dois E três Olha lá Um Um Dois Três Um Dois E três E três E venho Carrego novamente Um Dois E três Vamos lá Peguei a tinta Um Dois E três Um Dois E três Dando a mão Envergadinha Gente Dá aquela levezinha Na mão Ó Ó Vamos lá Aqui ó Um Ali eu vou botar Só um Nessas Nesses arremates Né Em volta Ó Um pra um lado Um para o outro Gente E olha que mágica Que delícia É a pintura Né gente É transforma É anima a gente Por dentro Dá aquele ânimo Ó Vamos lá E um E dois E três E um E dois E três Aí quando eu faço Três Gente Perceba que eu deixo Aqui já uma vaga No meio Eu já vou montar Mais três ó Um E dois E três Aí vem aqui ó Um Dois E três E aí eu já venho aqui Um Dois E três E um E dois E três E um E dois E três Vamos lá Três pétalazinhas Uma Duas Três Uma Duas Três Uma Chega Às vezes uma Sai errado Viu gente É normal Uma Duas E três Uma Uma Vou botar algumas avulsas aqui ó Pra finalizar E uma Duas Aí Uma Duas Três E aqui eu boto algumas Avulsas Olha aí gente Que coisa simples Vamos fazer azul Fica aí Vamos fazer azul agora Tá Deixa eu fazer azulzinho Aqui tá vendo Gente é coisinha Um risco simples E abençoado Por Deus Né Que coisa Que benção de Deus Deixa eu pegar aqui Tampar Minha tinta Obrigado Obrigado O coração de cada um Ó Tá aqui o pix Gente ó Amanhã eu mostro O material que amanhã Eu tenho de ir lá na rua Deixa eu botar aqui Tá gente Aqui perto É CPF Tá bom Esse número aqui É o CPF Tem o meu nome Jairo Eu vou comprar umas tintas Que eu tô sem tinta Mesmo Gente Tá E como vocês sabem Né Esse trabalho aqui Eu não vendo Né A mãe Quem faz umas cobertas Lá De retalho Eu até mostrei já Aí Porque aqui é muito difícil Gente Comecializar Não sei se é Onde vocês moram É difícil assim De comercializar Trabalho Ó Aí venho aqui Tô passando um azul Azul mar Tá E gente Quando você terminar As beiradas Eu vou postar esse risco Aí pra vocês já já Tá bom Eu vou postar aí pra vocês Ó Você termina Exumando Ó Ah professor Mas vai tocar na cesta Sim Porque elas estão Por cima Da cesta Então tem de tocar Nela mesmo Pra esconder Aqui a cesta Eu venho Ó E termino Exumando Pra não mostrar A marca da tinta Né A marca De onde parou A pincelada Então eu Exumo Ó E aí eu preciso De um tom Mais forte Gente Tá Um tom Acima desse azul Eu pego O marinho Ó Um pouquinho Do marinho Azul Marinho Chega Jesus Ó E dou Pituar também Ó Dou aquela Mescladinha Ó Bem simples Assim Ó Pronto E agora Vamos Balhar o pincel Dançar com o pincel Pega o meu pincel Ó Mesmo O pincelzinho Gente O pincelzinho Até acabadinho Ó Número Obrigado Gente E agora Vamos Com o branco Deixa eu ver Se eu ainda tenho Branco aqui Gente Eu tô sem branco De vez Esse não tem mais Só um minutinho Tá Acho que vai dar Gente Vai dar pra fazer Ó Vamos lá Ó Carrega o pincel E aí Eu venho Ó Um Dois Um Dois Um Ó E aqui Um Dois Três Quando eu tenho Um espaço maior Você vai Um Dois Três Tá Ó Um Dois Três E vai formando Ó Um Dois E três Um Dois E três Ó Aqui bota Algumas avulsa Ó Esse branco Tá ruim Gente Que ele tá Acabado Ó Um Dois Três Tá vendo Sempre fazendo assim Essa sequência de três Ó Tá Quando for nesse Esbeirada Você bota a pétala avulsa Uma para um lado Uma para o outro Uma de um lado Uma do outro Ó Fazendo um arremate E aí eu venho Uma Duas Três Uma Duas Três Uma Duas Três Duas Três E aqui eu boto Algumas avulsa Aqui ó Para finalizar Gente Olha aí A nossa Pinturinha Deixa eu tirar aqui Não pessoal Já viu Olha aí Essa sexta Gente E aí O que vocês acharam Vocês gostaram Dessa aula Gostaram Compartilha bastante Tá gente Deus abençoe Aí a todos Fica todo Gente Não esquece de orar Deus por mim Orar pela nossa página Tá bom Entrega nas mãos de Deus Entrega a minha família A minha saúde Que Deus abençoe A todos vocês Tá bom Deus abençoe Tchau 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 Tchau